Mas vou voltar a dizer aqui para você que nossas ações, decisões, interferem na agenda de Deus. Deus mandou o profeta Elias dizer a Acabe que ia exterminar com a casa de Acabe. Eu vou exterminar com a tua casa, um nojento, um imundo. E Elias foi e falou, e Deus encontrou o profeta Elias e disse, volta lá. E dê outro recado para Acabe, veja se a agenda mudou ou não. Diga para Acabe, porque ele se humilhou. Você não está vendo Acabe, triste, humilhado, arrependido? Vai lá e diga para Acabe, que eu vou fazer esse mal, mas não vou fazer nos dias dele. Eu vou deixar ele terminar os dias dele, para fazer depois. Uma ação interferindo no programa. Através de Isaías, ele mandou na casa do rei Ezequias e diga, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ezequias parou e orou. E Deus acrescentou, mandou Isaías voltar e diga, vai lá e diga para ele que eu dei mais 15 anos, porque eu ouvi a oração dele. Dei mais 15 anos. Eu acrescentei. E disse, ainda vou dar um sinal. Vou atrasar o relógio de Acabe. Vou dar 40 minutos de atraso. Deus faz estas coisas e ele atrasa. Ele adianta. Na hora que você precisa de prolongamento da bênção, ele prolonga também. Josué estava numa batalha. Daqui um pouco ele viu que o tempo estava curto, porque está mesmo. Eu falei lá em Campina Grande ontem, quantos aqui são testemunhas que você levanta quando pensa que não, o dia acabou. Você fala, mas eu não fiz nada e o dia já acabou. É assim ou não é? Mas me diga uma coisa, e quantos dormem e levantam de manhã dizendo, mas a noite já chegou o dia? Eu estou cansado do mesmo jeito, parece que se tivesse mais um pouquinho estava dormindo ainda. É assim ou não? Nem o dia está longo, nem as noites estão longas. Poucos são aqueles que têm pressa para o dia amanhecer. Parece que nós estamos querendo que o dia, que a noite seja mais longa. Para a gente dormir um pouquinho mais. É assim com você também? É? Pois é. Pois é, foi assim. É assim que as coisas acontecem. Deus pode prolongar. O dia estava curto. A batalha estava de pé. E ele queria terminar aquela batalha. Eu não sei quantos querem terminar este ano. Com uma vitória extraordinária. Agora eu queria perguntar para você. Será que Deus não pode prolongar? Pode. Será que Deus não pode prolongar? Para que você possa terminar este ano de 2019 com uma vitória extraordinária. Hein? Pode sim. Ele parou o sol, parou a lua. E daqui a um pouquinho ele avançou e venceu. E Deus faz a mesma coisa. Eu não estou entendendo. Eu estou chegando ao final de 2019. Parece que... Ou 2021. Parece que foi ontem que nós fizemos o culto aqui. Parece que o ano começou ontem. Eu fico assustado porque eu vou olhar a minha conta no banco, no celular. Daqui a um pouquinho eu rodo. Dia primeiro quando eu olho já está lá. Meu Deus do céu. Já passou do meio do mês. Já passou... Que coisa estranha. O tempo está voando. E Jesus disse para os discípulos. Olha. Sabe de uma coisa? Vocês não estão vendo o que está acontecendo. Eles estavam em festas. E Jesus vendo o final. Eles não podiam ver o que estava acontecendo. E Jesus então pregou o sermão. Que na nossa Bíblia está dizendo assim. Grande tribulação. Mas aquilo não se falava da grande tribulação. Estava falando do momento que eles iam viver. Que seriam momentos terríveis de tribulação. Eu não posso pegar essa escritura aqui. E aplicar para a grande tribulação. Não. Porque estava falando. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno ou no sábado. Ou seja. Vocês não sabem o que eu estou vendo. Vocês estão fazendo um momento aqui. Não puderam entregar. Não puderam conhecer o dia e a visitação. Não sabem entender a hora. A necessidade. Vocês estão me rejeitando. Tem muito crente rejeitando. A ajuda de Deus. Você não sabe o que está na sua frente. E ele olhou. E chorou. E disse. Olha. Eu estou vendo mulheres gestantes. Vão padecer. Ei. Eu estou vendo. Quem estiver no telhado. Não suba não. Corra. Fuja. Quem estiver na Judéia. Vai embora. Porque na verdade. Ele estava vendo o general Tito cercar Jerusalém. E disse. Vai ser necessário. Dias serem abreviados. Porque eles vão comer a carne um do outro. A fome. A miséria. Foi tão grande. Que. Simplesmente. Eles começaram a comer folhas de árvore. Daqui um pouquinho acabou os animais. Acabou as folhas das árvores. Começaram a dizer. Oi. Matamos o seu filho amanhã. Matamos o meu. Começaram a comer uns aos outros. E a fome. A miséria era tão grande. E o general Tito esperando. A hora certa. Da miséria completa. Para tomar conta. Este é a cara de Satanás. É. Sabe. Que quer ver você frustrado. Frustrado. Acabado. Sem força. Sem ânimo. Sem vinho novo em casa. Sem alegria. Sem gozo. Sem oração. Sem prazer com Deus. Sem leitura da Bíblia. Sem nada. Sem jejum. Não tem força para nada. Ele esperou o momento. Quando o povo estivesse nessa condição. Ele tomaria a cidade. E Jesus falou. E se aqueles dias não fossem abreviados. Ele encurtou o tempo. Não é que ele diminuiu as horas. Mas ele fez com que passasse rapidamente. Que o povo nem percebesse. Ele disse. Eu fiz isso. Por causa dos meus escolhidos. E o que nós estamos vivendo. Nos nossos dias. São dias semelhantes. Nós não estamos vendo o que está diante de nós. Nós não sabemos o que está diante de nós. E nós estamos perdendo o nosso tempo. Se tivéssemos aceitado a Cristo. Nós teríamos o livramento que eles tiveram. Porque a história narrou. José Fos narrou. Que antes de Tito chegar. Divinamente avisados. Um grupo de crentes. Que eram chamados de os canibais. Fugiram de Jerusalém. As portas se fecharam. Eles estavam longe. Dois dias de caminhada. Num caminho oposto. Aqui estava vindo o exército romano. E aqui foram eles para o outro lado. Escaparam. Daquela destruição. Daqueles dois anos terríveis. E da destruição. Fugiram para uma outra cidade. Ele escreveu isso. E isso é o que nós estamos vendo. As pessoas não estão vendo a pressão. A dor. Gente, não é normal. O que nós estamos vendo no mundo. A imoralidade. A injustiça. A perversão. O que estão fazendo com as crianças na escola. O que o diabo tenta fazer. Não é normal o que nós estamos vendo acontecer. Mas as pessoas estão durmentes. E Deus parece que apreviou esse nosso tempo. E Deus nos mandou uma mensagem. Ei. A coisa está chegando. A hora está chegando. Vamos aceitar a palavra de Cristo. E é por aqui que nós vamos. Vamos entregar nossas vidas sem reservas a Cristo. Eu ficaria feliz de saber que você foi para casa com vontade de ser crente a partir de hoje. De confiar em Deus. Não decidir mais pela sua vida. Deixar Deus decidir por você. Eu estaria feliz se eu aconseguisse isso nesta manhã. Porque eu sei que os milagres estão para bater a porta da tua casa. Deixar Deus decidir por você.